A outra coisa importante é que a tal da obediência e lealdade, a autonomia, essas coisas todas aqui estão contestadas, está cheio de zaps aqui. Por favor, bota o 22 aí. 22, o meu partido, o senhor é 13. Estamos aqui para trabalhar, não bater meta, então vamos fazer o que deve ser feito. Todos somos avaliados diariamente pelo nosso trabalho. Aqueles que insistirem em não preencher o perfil vão perder espaço na empresa. Obrigado e conto com a colaboração de vocês. Atenção, plantonistas, agilizem atendimento, não deixe o tempo estourar. Aí um deles diz, concordo plenamente, mas ameaças deixam o clima meio antiético. De qualquer forma, vamos redobrar os esforços. Ou seja, havia uma pressão para que as pessoas... Senador, essas mensagens são de 2017. Para que essas... Onde estão ali? Sim, elas estão omitidas, senador. Eu tenho aqui as originais. Eu quero que você, senhor, me passe... Elas são de 2017, elas não são desse momento. Quantos profissionais foram demitidos por se recusarem a aplicar esse tratamento precoce? Nenhum. Nenhum profissional foi demitido. Nenhum profissional foi demitido.